Imagens que você vai ver agora, compartilhadas nas redes sociais, mostram o momento que uma adolescente é atropelada na cidade de Puyuna. O motorista estaria fugindo de outro acidente na cidade. Então vamos lá. Ele já tinha cometido um acidente. Aí ele estava fugindo. Fugindo porque ele estava errado. E ele fugiu. Aí já estava errado tudo, né? Porque você não pode fugir. Aí o que aconteceu? Ele atropelou mais uma pessoa. Ô Cláudio, mostra essa imagem. Vai. As imagens mostram o momento exato em que um carro atinge uma pedestre que tenta atravessar a avenida JK de Oliveira, no centro de Puyuna. Com o impacto da batida, a adolescente é arremessada. A cena é forte e foi compartilhada nas redes sociais. Segundo a polícia, o motorista de 25 anos estava em um carro com placas de andradas. E fugiu sem prestar socorro à adolescente de 14 anos. Após o acidente, o homem teria fugido pela BR-459 sentido Pouso Alegre. Mas ao percorrer cerca de 7 quilômetros, ele teria perdido o controle da direção do veículo em uma curva, invadiu a contramão da pista e só parou depois de atingir um barranco. A PM teve a ajuda de uma testemunha que seguiu o jovem após atropelar a vítima. Os militares informaram que o jovem estava com sinais de embriaguez e assumiu que não conseguiu evitar o atropelamento, porque a vítima entrou repetidamente na pista. O homem foi preso ainda no local do segundo acidente e teria mostrado resistência à prisão. A adolescente de 14 anos foi socorrida e levada para o hospital da cidade. Mas devido às gravidades das lesões, ela foi transferida pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros para Pouso Alegre.